E a Polícia Civil vai investigar um caso de lesão corporal contra um bebê de um ano de idade em São José do Rio Preto. O suspeito é o namorado da mãe da criança. E a Melissa Alcântara está em frente à Delegacia de Defesa da Mulher, lá em Rio Preto, e tem as informações aqui pra gente. Bom dia, Melissa. Como foi, então, essa agressão? Olá, André. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu um chamado para atender a uma situação de briga entre o casal em uma casa no solo sagrado, Zona Norte, aqui de São José do Rio Preto. Mas quando os policiais chegaram até o local, constataram que, na verdade, quem tinha sido agredido, agredida, não tinha sido a mulher de 25 anos, e sim a filha dela, um bebê com apenas um ano de vida. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito, um estudante de 27 anos, é o namorado da mulher. Ele fugiu e está sendo agora procurado pela polícia, que também orientou essa mulher a levar a criança com suspeita de fratura no rosto até a UPA da Zona Norte. Quando chegou lá, ela foi encaminhada ao Hospital da Criança e Maternidade, onde passou por atendimento médico e depois foi liberada. Andréia. Que história, hein, Melissa? Muito obrigada também pelas informações.